Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro, meu Pai, para que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz entre teus muros, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, envia teus anjos de poder lá para Israel, para que seja amarrado, acorrentado, esses espíritos da guerra, meu Pai, que está usando as tuas criaturas para guerrear contra o teu povo, Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, sejam amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que haja paz no Brasil, na Rússia, na Ucrânia, e aonde estiver o teu povo, Senhor, que ali haja paz para a honra e glória do teu nome. E em teu nome, Senhor Jesus, sejam amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo, todos os inimigos do teu povo, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que a pessoa que está ouvindo agora essa mensagem, meu Pai, que ela também tenha paz, meu Pai, a paz que o Senhor Jesus nos dá, a paz que só Ele pode nos oferecer, meu Deus. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga graças a Deus.